Oi gente, tudo bem? Mais um dia de visita aqui na Limpe Mais Multiuso em Jaraguá do Sul, no bairro Chernevex. É a solução para a faxina do seu fim de ano, na sua casa, na sua empresa. A Marinês da Limpe Mais vai contar mais pra gente. Quais são esses produtos, hein? Esse daqui é o Limpa Telha. Aproveite agora com a chuva, porque é só você aplicar e a chuva faz o restante. Esse daqui dá um brilho especial nas suas panelas, no inox e no alumínio. Que bacana, gente! É a Limpe Mais Multiuso aqui na rua Roberto Zima, número 40. O telefone é 3207-9249. Tem o WhatsApp também, 997715240. Marinês, tem uma outra e grande infinidade de produtos, né? Com certeza. Temos limpa pedra, cloro, lava roupas e plotorito, cloro sem ar e limpador geral. Muitas, muitas opções pra fazer aquela faxina e sem sofrimento, gente. Vem logo pra Limpe Mais Multiuso em Jaraguá do Sul. Aqui com a Rádio Jaraguá, porque você sabe que a gente faz pra você.